Vou gravar para deixar, eu gravo aí a demonstração e deixo para vocês, né? Revisando o dedo de lado da mão direita, mão direita, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Vem aqui no teclado e faz isso. Olha lá. Um, dois, três, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, um, dois, três, quatro. Até chegar no final, até onde tiver a última nota dó. Lembra? Que a gente estudou, né? E agora nós iremos fazer com as duas mãos. Os dois dedos vão sair da mesma tecla, a tecla dói. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Não tem errado. Vou de novo. Um, dois, três, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo? Deu para entender bem isso? Como é que funciona? Então, é isso aí. O dedo de lado é igual para as duas mãos. O dedo de lado é igual para as duas mãos. Bom dia, tudo bem? O dedo de lado é igual. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo? Depois, depois que vocês fizerem esse dedo de lado assim, a gente faz o contrário. Faz ele descendo, né? A escala descendente, descendo as mãos. Deixa eu abrir aqui um novo ativo da aula 1. Vou entrar pelos telefones, vou partilhar aqui para ela ficar, para não ficar com aquela página do computador, né? Deixa ele abrir aqui, né? Enquanto isso, vamos praticando. Vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, com as duas mãos. Um, dois, três, quatro, com as duas mãos. Um, dois, três, quatro, com as duas mãos. Vamos entrar aqui no vídeo para a gente abrir a aula 1 para mostrar como é que está escrito lá na partitura, né? Vejam que aqui no nosso exercício de teclado nós temos a escala descendo a escala está descendo deixa eu teclado assim aí vejam só no depois daquela barrinha que divide essas notas todas depois do número 5 aí a escala vem descendo se lá, sol, fa, mi, re, dó se lá, sol, fa, mi, re, dó então desde lá pode perguntar nesse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 com as duas mãos a mão direita termina no dó e a mão esquerda termina no sol não termina todos no dó 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 terminou com dó as duas mãos, tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 quem está falando? adoro é Mayara ah, eu achei que fosse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 mas é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, né? calma eita, agora complicou as coisas para eu explicar isso bem claro para vocês para não ficar dúvida isso não pode ser dúvida vou sair daqui do celular estão vendo aí o teclado, né? deixa eu colocar aqui de novo para fixar para não sair olha o que serve em meio do teclado o dedo de lado vai ser sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 o dedo de lado é só isso porque ele é uma repetição é sempre 3, 4, 3, 4 nunca, nunca se repete 3, 3, 3, 3, 3, não e nem 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 entendeu? é uma alternância entre 3 e 4 3, 4, 3, 4 nunca se repete entendeu? aí você fazendo esse o direito e dá tudo certo 1, 2, 3, 4 mesmo 4 dedos agora 1, 2, 3, 4 3 dedos 1, 2, 3, 4 4 dedos 1, 2, 3, 4 e 5 para acabar então no começo o dedo 1 da mão direita está no dó mas o dedo 1 da mão esquerda tem que começar do si, né? não os dois dedos na mesma nota dó aqui faça só a mão esquerda por favor a mão esquerda 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 deixa eu puxar o teclado mais para cá para mostrar melhor ajustar o teclado para mostrar mais um grau meu Deus está mostrando minha barriga horrível estou gordo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 está vendo? ele vem descendo e termina com o dedo 5 no dó aqui o último dó que eu tenho dedo 5 nele de novo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 acabei aqui com a nota dó com as duas mãos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 acabei aqui com as duas notas dó não é? está certo? muito bem é isso que eu quero que vocês façam no teclado não é? é? não é? E vocês sempre irão colocar um metrônomo para acompanhar. E vocês também irão colocar um metrônomo para acompanhar. E vocês também irão colocar dois dedos na nota Gó. E vocês também irão colocar um metrônomo para acompanhar. Sempre com o metrônomo ligado. Para não perder o ritmo. Para tocar sempre no ritmo correto. Está certo? Então, é isso aí. Olha, gente. Tem aulas que as turmas já pegaram, que eu já ando mais alto. Mas tem outras que eu explico bem devagarinho, nota por nota. Está certo? Entrem no canal. E assistam a essas aulas que ensinam a tocar o óbito, a alegria. Aqui é a composição de Beethoven, né? Um trecho da norma se fazer de Beethoven. É fácilzinha. É só seguir o detalhado, sai aqui. Está tudo certo. E a partitura está aqui no grupo. No nosso grupo do óbito. Deixa eu ver aqui a partitura que eu mostrei para vocês. Peguem essa partitura, imprima. Coloquem na pastinha preta que eu pedi lá. Os requisitos dos materiais para a aula, né? Tem que ter essa pastinha preta. Para colocar o repertório de vocês, todos aqui, o professor imprima. Deixa eu permitir aqui, então, partilhar através do telefone. Eu já entrei para o Zonkir, entrei. Eu estou partilhando, mas não está mostrando aí, não, né? Vocês estão vendo a parte de tudo aí? Antes estava, agora está o teclado. Deixa eu parar aqui e partilhar de novo. Bem, essas limitações que nós estamos tendo não interferem muito na nossa aula. Porque o mais importante são os vídeos. Vocês lerem a partitura, praticarem. A aula do teclado online é muito legal por isso. Porque vocês não precisam se deslocar da escola de ar. Ficar procurando uma tomada lá para ligar o teclado. Um calor naquela sala. A vantagem é essa. E todo o material está aí no grupo. É só imprimir o material e ir praticando com paciência. Porque o que mais depende do avanço de vocês é o estudo em sua casa. Né? A gente não vai para a escola de arte estudar teclado lá. A gente vai receber a orientação para estudar em casa. Para praticar os exercícios. Concordam comigo? Então fica tudo bastante tranquilo. É só vocês praticarem durante a semana. Assistirem os vídeos. Tanto os vídeos de outros professores que eu coloco no YouTube, né? Quanto os meus mesmo. Daí do meu canal. Eu vou tentar partilhar por aqui. Eu só quero mostrar O canal da turma de teclado. Que é onde eu coloco esses vídeos. A partitura está aqui. O ideal de alegria. Já tinha colocado alguns dias atrás. Ela aqui. O de a alegria. Eu vou marcar ela. Está vendo? Valeu para vocês. Estudarem essa partitura da música. E o meu canal. Cadê? Baixa em código. Vou entrar nesses vídeos daqui para o texto. Desculpa. Que eu estou ensinando. Aqui. Veja que aqui está o canal da turma de teclado. Todos os meus vídeos estão aqui. Todos os meus vídeos da aula estão aqui. Certo? De vários assuntos. É só vocês procurarem. Falar da alegria. Se tiver escrito assim. A alegria. Não é porque eu sou broco não. É porque o teclado não estava funcionando na letra G. Letra G e H não está funcionando. Eu comprei um outro tecladozinho. Não é. Que ligaram para tudo isso. Mas na época não tinha. Aí está escrito. Ó, diableria. Mas vocês procurem. Olha. Tem vários vídeos aqui que eu estou ensinando como tocar essa música. É só vocês acessarem e ir estudando. E semana que vem só vai precisar que eu tire algumas dúvidas, né? Aqui um outro. É mostrando como tocar a escala de novo. Esse que eu estou gravando. Vou deixar disponível. Vou salvar agora no turmo. Vou salvar agora na turma de teclado. É só vocês assistirem. Veja só. Hoje a aula seria apenas de apresentação. Mas a gente já adiantou muita coisa. Nós já estudamos teoria musical. Já estudamos escalas. Já estudamos escalas. Vou ter aqui para falar com vocês de jeito nenhum. Então, teoria musical, escala e a música agora. Que eu já vou deixar para vocês de estudar. Estão vendo? A gente adianta bastante na aula assim online. Na aula presencial, ave maria. É um trabalho lá. Para iniciar a aula. E é um barulho de outras salas. Tem aula de percussão. Aula de teatro, de dança. Mas outras salas. É um barulho, uma bagunça. Entendeu? Por isso que é muito legal a aula online. E quando nós passarmos para os próximos modos. O terceiro, o segundo, o quarto. Aí vocês poderão ir uma vez ou duas na semana. Para tirarem dúvidas. Agora não precisa. Que é tudo bastante tranquilo. Que é apenas desligado. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E a musiquinha? Me, me, faça, solta lá. Escrita na partitura. E eu estou explicando aí. É bastante fácil a música. Está certo? E por hoje é só. Hoje seria apenas a apresentação. Só me apresentar. Mas vocês já viram como é a minha forma de ensinar. O material que a gente vai estudar é esse. Leitura de partitura. E músicas. Né? E escalas. Que é um conhecimento mais técnico. Depois nós iremos estudar acordes. E aí a gente vai acrescentando as musiquinhas para a gente praticar aquilo que a gente estuda teoricamente. Vai ser sempre assim. Eu explico e a gente vai só com a musiquinha para praticar aquilo que a gente aprendeu. Tranquilo? Vocês têm mais alguma pergunta? Também está tranquilo. Beleza. Então até semana que vem. Vamos encerrar por hoje. Na verdade eu tenho uma dúvida. Sim. Por exemplo, eu tenho a unha um pouquinho grande por causa do violão na mão direita. Isso atrapalha na hora de tocar no teclado? Não. De jeito nenhum. Você tem o que fazer assim? Ou é de policia mesmo? Olha, eu sou estudante de música clássica. Eu sou estudante de black music. Black music incorpora jazz, bossa nova, tudo o que o povo negro trouxe, que enriqueceu nossa cultura, que a brilhantou, que é formidável e maravilhoso. É isso que eu gosto. Eu gosto de black music. Na black music é o seguinte. Você pode tocar até com o nariz, desde que sai o som. Não tem essas texturas não. Tem que ficar com os dedos, não sei o que, não sei o que. Não tem nada a ver. Aqui é música de gente raçuda. De raça. Beleza? Então, mas falando sério agora, a gente também estuda teoria, leitura de partitura e a gente também estuda as técnicas de piano. Mas inicialmente, vai só se preocupar em fazer o dedilhado, despreocupado, a sua concentração em tocar. No andamento. No andamento. E com o dedo correto. Fazendo tudo certinho, bonitinho. Porque na black music, a gente trabalha assim. A gente vai estudando e tocando, estudando e tocando, estudando e tocando. Você vai passar um tempo, só fazendo escala, só fazendo escala, só fazendo escala. Eu não tenho saco para isso, não. E vieram grandes gênios, como vocês podem olhar aí, depois, Arcteiton, Thelonius Monk. Que nós temos um gênero agora, que é pouco reconhecido, que é Steve Wonder. Que chegam e arrasam, no piano, no teclado, em tudo. E não tem negócio de besteira, não. É chegar e tocar e botar para lá. Está certo? Em relação ao metrônomo, tem algum tempo específico que a gente deva tocar? Porque quando... Oi? ... do YouTube, metrônomo, tem um monte de metrônomo lá. O mais importante é que marca o tempo. Agora, uma observação. O metrônomo tem que estar bem lento. 60... Entre 50 e 60 batidas por minuto, que é BPM. 50 e 60 de velocidade, né? É igual a carro, olha, velocidade de 50 km, 40 e 60 km. Devagarinho, tranquilo. Depois é que aumenta a velocidade. Tranquilo? Então, tchau. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Um abração, obrigada. Ah, do nada.